Olá gente, seja bem-vindo ao nosso curso de SEO para jornalistas, o guia completo. Eu sou o professor Adriano Rodrigues e vou mostrar para vocês aqui um curso muito completo de SEO para jornalistas. Aqui você vai ver esse vídeo aqui em diversas partes para que você possa entender a importância e a prática de você levar os seus conteúdos jornalísticos para a primeira página do Google. Então isso aqui é um guia realmente completo, item a item e cada item que eu vou apresentar vai ter um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que você vai ter nesse curso, mas antes disso eu já aproveito que você deixa um like aí, dá um like se você gostou desse conteúdo, compartilha com os amigos, espalha isso aqui porque a ideia é que esse curso ele ajude bastante pessoas aí a entender o que é o SEO para jornalista, tá? Então o que você vai ver nesse curso logo de cara? Eu separei aqui 22 itens para você aprender SEO para jornalista. E esse vídeo aqui, ele também faz parte de um grande artigo chamado SEO para jornalista. Se você jogar no Google SEO para jornalista, você vai ver na primeira página esse artigo já indexado na primeira página do Google, ou seja, você vai ver na prática o que eu vou ensinar para você aqui. Bom, então vamos aos ítens aqui que você verá aqui nesse vídeo, tá? Na parte 1 do curso, você vai aprender a fazer um bom planejamento de SEO. Então você vai entender que nesse bom planejamento precisa saber criar um produto digital, você precisa saber também a escolha certa de palavras-chave, ou seja, você vai ter uma visão geral de como você deve fazer um planejamento para que o seu trabalho de SEO seja efetivo. Você vai entender também na aula 2 o que é o Google. Você entendendo o que é o Google, você vai conseguir fazer um trabalho alinhado com as práticas que o Google pede para que você leve esse conteúdo para a primeira página. Então é importante você entender o que é o Google. Você também vai, no item 3 aqui, entender e fazer como escolher uma boa palavra-chave, isso é importante. Então eu vou escrever meu artigo, tá? Qual palavra-chave vai guiar o meu texto, o meu vídeo? Então qual a melhor palavra-chave para isso? E aqui você, no item 4, você vai aprender a escolher essa palavra-chave através de uma ferramenta muito importante no mercado, chamada SEMrush. Essa ferramenta é maravilhosa. A gente vai usar a versão gratuita dela, porque a versão paga dela no Brasil, ela é bem cara, eu acho muito cara, ela é cobrada em dólar, né? E o dólar no Brasil está sempre em alta, então é uma ferramenta cara. Isso hoje, né? Em 21 de junho de 2022, né? 21 de junho de 2022, você está vendo aqui que o dólar ainda é alto, então a ferramenta acaba sendo alta, tá? No item 5, você vai também escolher a palavra-chave através do Google. E o Google vai te dar várias pistas do que você deve colocar no seu texto. Lembrando aqui que o Google vai só sugerir, vai te mostrar o que as pessoas estão procurando a respeito daquela palavra-chave. E é você que vai escolher a melhor palavra-chave para o seu texto, né? O Google vai dizer, olha, as pessoas estão procurando por isso aqui. Você vai avaliar e ver se aquilo contempla dentro da sua matéria, tá? Você vai começar a escrever o seu conteúdo, né? Baseado nessa palavra-chave. No item 7 aqui, você vai aprender que você precisa colocar a palavra-chave no título. No item 8, você vai aprender que precisa colocar a palavra-chave também no subtítulo. Daqui no item 9, você vai aprender também que você precisa colocar a palavra-chave nas 5 primeiras palavras do seu texto, né? Você vai aprender também a distribuir a palavra-chave dentro do seu texto de forma que fique natural. Você vai entender também que o seu texto deve ter no mínimo, no mínimo, 300 palavras. Não é característica, são palavras. Para que o Google considere o seu texto um texto relevante, tá? Você vai entender um pouco também do que é legibilidade, para que você trabalhe a leitura, para que a pessoa leia o seu texto de forma agradável. Então, você vai entender também essa questão do que é a legibilidade, né? Para que você possa trabalhar o seu texto. Você vai começar a marcar o seu texto com as heading tags. H1, H2, H3 e por aí vai. E aí você vai estar marcando e formatando o seu texto com essas heading tags. Uma coisa é uma formatação visual para o seu leitor. Outra coisa é uma marcação para o robô do Google encontrar o seu texto, tá? Você vai entender a importância do hiperlink em suas matérias. Seja link internos e links externos. Você também vai aprender a otimizar imagens no conteúdo. Dentro da imagem tem muita coisa para ser utilizado. Como tamanho da imagem, design da imagem, peso da imagem, texto alternativo da imagem. Ou seja, dentro da imagem tem bastante coisa. Você também vai aprender a personalizar suas URLs. Ou seja, você vai aprender a colocar a palavra-chave dentro do endereço do seu site. Vamos criando assim URLs amigáveis. Você também vai aprender a trabalhar com uma ferramenta muito legal para SEO, chamada de Iost SEO. Essa ferramenta é uma ferramenta muito boa para você trabalhar. E ela vai fazer um checklist no seu texto. Essa ferramenta vai fazer um checklist legal aqui no seu texto. E ela vai dizer se o seu texto está otimizado ou não. Isso é muito importante. Você também vai ver com a importância do vídeo quando o assunto é SEO. Então você vai aprender que o vídeo tem muita importância. E como ele deve ser engajado também. Você vai aprender a disponibilizar através dos botões de compartilhamento o seu conteúdo. Isso é importante. Você vai preparar os botões de compartilhamento com o seu conteúdo do jeito que você quer fazer. Você também vai trabalhar SEO técnico. Você vai entender a importância da plataforma. Porque não é só trabalhar o SEO. A gente chama de SEO on page. Você não vai só entender o SEO on page. Você também vai entender o SEO off page. Aqui eu vou dar uma geral. Mas depois eu vou ter vários outros assuntos sobre SEO técnico. E é muito importante. Então SEO técnico para estratégia de SEO é importante. Vamos também falar um pouco de design da página. O design da página tem que ser um design atraente. E faz com que a pessoa consiga ler o seu texto por completo. Isso vai ajudar muito na leitura do seu texto. E por último aqui dentro do nosso curso de SEO para jornalista. Você vai aprender a distribuir seu conteúdo em vídeos e redes sociais. Você vai entender a importância disso. A distribuição também do seu conteúdo. Seja ele em vídeo, em redes sociais. Tem outros tipos de distribuições também que eu não coloquei aqui. Mas eu posso falar nesse vídeo. Também a respeito do que seja a distribuição do seu conteúdo. Então é isso gente. Se você gostou desse... Todo esse conteúdo que você vai ver aqui no nosso curso. Dá um like. Compartilha com os amigos. Faz um comentário. Pergunta. Participa. Para que eu possa te ajudar na medida do possível. Então. Estou lançando aqui. O curso de SEO para jornalistas. O guia completo. Tá bom? É isso aí. Te espero na próxima aula. E até mais. Valeu. Um grande abraço.